Ô, amiga, Deus que me perdoe, eu tenho que voltar pra Minas? Ah, não, a gente sofre tentação aqui, esse não é legal não, não é de Deus não, ficar comprando. Mas, pelo amor de Deus, eu tiro a flecha pra você ver. Ah, agora sim, essa é a cor. É até mais escura do que isso, tá bom, gente? Começou com aquele laranjão, mas era um vermelho bem fechado, e aqui é bordado. Olha aqui quanto custava, ó. Depois, ó, ai meu Deus do céu, não, 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 para tudo. E é de um pano, ó, tem forro, depois tem que cortar mais um pouquinho disso aqui, acho. Mas é porque é do bordado, tem que ter forro. Essa aqui, ó. Meu Deus, o que que é esse aqui, gente? Bordado também. Nem no bazar você não arruma um dessa. Ó, era vinte e cinco por nove, não é? É masculina? Não importa, mas eu peguei pra mim porque eu achei o máximo essa blusa. O Vini provou, não quis? Eu não resisti porque ela é muito ainda, foi assim que ele não gostou dessas flores, né? Gostou de dragão, ele queria. Então, eu peguei pra mim. Essa camiseta aqui, ó. Nossa, achei must. E pro Vini, olha. Para com isso, hein? G2 sim, mas é porque ele queria cumpridona pra andar de skate. Mas olha que bacana, gente. Ah, não tô podendo. Não tá certo isso aí não, gente. Olha que blusa. Nossa, achei o máximo. Que isso, galera? Sabe que é isso aí? Preparação de Deus. Olha. Dizesse pra você ver que é bem escuro mesmo. É bem fechado o vermelho. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Gostaram? Vai dando um joinha aí. E vai lá no top, porque tem sempre uns masaradas de promoção, amiguinhas. Olha lá, amiga. Todo mundo tem vídeo com o carro do ovo passando. Eu também tenho. Olha lá. Tá vendo aqui a cor da parede? Tive que dar uma limpada pra poder pintar. Mas é bem sujo, olha. Tá? Então fica aí com antes. Os quadros novos já estão ali. Por quê? Porque eu não vou deixar de jogado, né, gente? Já tem os parafruzos ali. Mas a gente vai fazer dois, um do lado do outro. Porque eu não gosto mais desse. Não gosto não. Mais não. Não gosto desse troço em cima ou embaixo. Eu gosto de alinhado. É porque esse já tem ali. E o homem do ovo tá passando. Aquele dali, né, realmente já não serve mais pra gente. Já curtimos pra caramba. Enfim. E é isso aí, ó. Tá? Aqui já tá tudo pintado. Só volto a catar umas coisinhas ali. Aqui também. Aqui também. Já tem cortina. Daqui a pouco nós voltamos aí. Olha a bagunça, porque... Vida real. Isso aqui. Galera. É a geladeira do vizinho que eu recebi pra ele. Bom. Continuando aqui, né? Ó. Ali já tá... Olha. Olha lá, Vinícius. O lobby e o wi-fi. Uau. Ainda falta só dois ali pra gente organizar. Mas, por enquanto, é esse tom aí. Mas falta só dois pra gente arrumar. E aqui tem um rack pra montar. Depois eu falo mais sobre ele. Que eu não sei se vai ficar com esse ou com esse daqui. Bom, enfim. Tem que terminar aquela parte. E essa parede aqui. Tá bom? E segue aí o Diário da Reforma. Tudo bem aí? Ó, amiguinha. Minha amiguinha. Olha o que eu achei. Vamos ver, né? Não abri, não. Eu vou abrir depois. Depois eu falo pra vocês se... Ele é escuro. Porque... Reza a lenda que quanto mais escuro, menos processado ele foi. Então... Eu paguei... Saiu por três e seis cada um. Comprando três. Eu comprei três. Tá vendo? Gente, tomara que seja escuro. Porque olha só. Eu não uso açúcar branco faz duzentos anos. E por falar no açúcar branco, eu comprei umas porcaria aqui. Ah, desculpa aí, né? Por causa da marca, não, sabe? É por causa da farinha branca. Três e quarenta e nove. E três e quarenta e nove. Porque eu tava com visita ontem, gente. Aí tinha outra, já acabou. E aqui, ó. Trouxe por causa da amiguinha. No fim, eu tomava um suco de uva natureba. A gente achou que ia vir a... Mas a gente pra tomar suco aqui, pra comer. E daí eu trouxe esse daqui. Mas deixa aqui pra uma emergência. Porque tem pessoas que gostam, gente. Tem que respeitar. Tá bom? Então, só esse aqui, ó. Acho que se não vier ninguém, então, se ele vai ficar aí, vai empedrar. Porque eu não vou usar. Tá bem que esse trem é baratinho. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o orgânico lá. Nativo. Não me lembro. É mais caro. 3,80. Então, esse aqui saiu por 3,80. Esse aqui saiu por 3,00 reais cada um. Tá? Então, aqui foi 9,00 reais. Já trouxe esse pra ser meu pra casa. Porque esse aqui, como eu tomo café pela manhã, às vezes eu paro, às vezes não paro, às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo. E eu tenho aqui. Mas também é só um café pela manhã, gente. Eu não sou viciada em café, não. Tem gente que toma duas carrafas por dia, né? Eu só tomo um café assim, reforçadinho, de manhã. E bem ralinho. E eu não gosto de adoçante. Hoje eu tinha esse daqui. Gostei, mas não gostei muito, não, tá? Vamos ver. Tem vários sabores aí. Coloquei aqui no potinho, ó. Já tomei café. Esse daqui eu coloquei pro Vini, porque ele saiu com a amiguinha. E... Já vou tomar aqui, ó, a minha B12. É isso aí, gente. Tá bom? E aqui agora, ó. Segue os trabalhos aqui. Tá vendo o reflexo rosa lá na parede? Lá é meu cobertor, gente. Aí pelo menos o corte é clarinho. Olha lá, ó. Já recortei ali. Você vou trocar pra flama ali? Antes que vocês me perguntem? Não, não vou trocar nem dali. E nem daqui, ó. Vai ficar assim mesmo. Tá bom? Por enquanto vai ficar assim mesmo. Vamos ver, né? Se a gente... Mas isso aí não tá incomodando ainda. Eu quis a claridade. Agora me incomodar com o praflão aqui das lustros, eu não vou não, né? Você sabe aí que chego agora no meu canal. Minha casa não é minha alugada. Minha casa é em Minas. Ai, gente. Vou ter que confessar. Pera aí. Vamos ali na sala que eu vou falar abaixo. Gente, tá aí nos vlogs aí tudo junto e misturado e badernado. Olha aqui como é que tá a minha sala ainda. O sofá tá lá no quarto do vinho. Essa parede tá pronta. Olha aqui. Boletinho, gente. A gente ficou com marca de mão aqui, ó. Caramba. Marca mesmo. Vamos ver depois como é que limpa esse trem aqui. Isso aqui acho que é papel, né, galera? Tá vendo? Papel por papel. Olha lá. Mancha mesmo. Ai, Jesus. Arrependi de pegar do preto, hein? Eu já fiquei assistindo o tour. Olha aqui. Tá esquento. Dovindo que tá na sala. Ali, ó. Ainda tá ali. Então, tinha visita aqui ontem, miguinha. Né, Mel? Eu ia ficar assistindo o tour da minha casa. Eu não vou me mostrar agora, porque eu tô de tujama, gente. Olha que bagunça. Nós vamos montar aquilo ali. Eu nem sei se eu monto agora. Ai, porque eu gosto tanto do meu rack. Tá meio badernado de novo. Isso aqui tudo pra desapegar, desapego. Que eu vou doar pra uma coleguinha. Ai, acho que eu vou lá na casa dela. Levar isso aí, que já tira do caminho, né? Misericórdia. Ô, gente. Olha lá o quadrinho. Tava assistindo o último vídeo da minha casa. O tour pela minha casa vazia antes do dia da mudança. Ai. Eu sou humana, gente. Fiz lá com amor e carinho. Não foi bom enquanto durou lá. Mas agora, acho que eu já sarei. Já tô bem melhor da menopausa. E, né? Baixou bastante meus hormônios. Eu dei umas ansiedades. Mas eu tô, graças a Deus, tô bem melhor. Que nem eu falo. Deu uma saudade da minha casa. Mas não de morar lá naquela cidade, naquele bairro. Da minha casa. Vocês entendem? Da minha casinha. Da casa. Casa. Aqui, ó. Telhadinho aqui, ó. Casa. Mas não que não tá bom aqui. Tá bom. Mas ainda não tá bom. Porque se você falar que tá bom, aí você parou de sonhar. Daqui a pouco eu volto aí. Ah. É a vida. Mas assim, se eu... Bom, não posso falar agora. Ano que vem de ter outros projetos. Beleza? Bora. Ó. Bom dia. Já é outro dia lá. Olha lá, vida. A gente já tá aqui, ó. Vitando o corredor. Ó. Tamo aqui. Ô. Pronto. Rodapé catadinho. Agora segue aqui o Vini. Com o corredor. Deixa eu ir ali mostrar pra vocês como antes e depois. Eu não sei se vai dar pra ver. Porque tá... Porque aqui é escuro. Por isso que a gente já quer pintar. Pra clarear. Já deu uma mão. Você não deu uma mão aqui, Vini? Dei. Na beirada do alçapão. Tá descascando tudo. Não, vai. Tem que catar. Pinta de qualquer jeito ali o alçapão. Depois eu arranco os beirais ou não. Depois eu vou arrancar com a espátula. Daí eu pinto. Tá bom? Ih, Vini. Só vamos saber depois que secar. Porque pelo jeito não pegou nada. Aqui vai ter que dar duas mãos, galera. Isso aqui tá treva. Daqui a pouco a gente volta. Tá vendo o estrago? Ó. Da onde que é. É do alçapão. Vini. Passou a espátula. Tá tudo soltando, né? Não dá pra pintar. Agora ele vai dar uma mão de tinta. Beleza? Bom, aqui é uma porta. Já expliquei, acho que em algum outro vídeo eu não me lembro. Que vai lá pro quarto do Vinícius. Que era... Acabava nesse quarto onde o Vini dorme lá atrás. Fecharam, isolaram aí. Enfim. A filha dos proprietários que eu posso até quebrar. Mas não quero mexer com isso, não. Tá bom assim mesmo. Bora. Amiga, olha isso aqui. Pra continuar uma bagunça aqui. O meu aspirador veio aqui. Ai, gente. Só vou comprar um novo quando ele pifar. Porque aqueles que a turma tá usando é tão bonitinho. Mas ainda não precisa disso agora, não. Mas tem hora que eu olho assim. Isso aqui é ruim pra guardar, né? Porque é um trombolhão. Mas aqui é bom pra limpar o carro. Enfim. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou parafusar no meu banheiro. Eu vou pintar de branco. Daqui a pouco eu volto aqui pra você ver. Eu não vou te levar lá fora comigo. Porque meu celular tá carregando. Pra você ver eu pintando de branco. Mas não precisa, tá bom? Ó. Opa. Uma mágica. Ó. É hora de dar tchau aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo. Ele pronto, mas... Depois eu mostro em outro vídeo. Fiz um teste, ó. Tá? Então, agora vai ficar branco. Eu vou aproveitar muito mais. Só que... Só vou dar... Eu vou pintar de branco tudo ali e tal. Mas só aqui que eu vou dar em spray pra ver se dura mais, sabe? E ali também. Onde vai o... Os... Enfeitinhos. A decoração. Tá? Então é isso aí. É hora de dar tchau pra essa cor. Já deu. O que tinha que dar. E é um aparador muito bonitinho. Tem gente que gosta dessa cor. A minha mãe gostava. Mas eu já vi muitos anos isso aqui. É muitos anos. Eu já nem sei quantos anos. Já deu. Não quero mais saber. Agora é nóis. Eu mostro em outro vídeo como ele vai ficar. Tá bom, meus amores? Pronto, ó. Já pintado. E se eu te falar que aqui tá bem preso aqui, ó. Acho que não vou nem fazer o tufuro aqui por enquanto. Olha que bonitinho! Aproveitando, né, galera? Ó, deixa o joinha aí pra Leia. Inscreve no meu canal se você chegou agora. Faça um tour aí. Tá? Eu vim daqui de São Paulo pra Minas. Construí minha casa. Voltei pra São Paulo. Deixei minha casa alugada. Aluguei uma casa aqui em São Paulo. E a casa é antiga e eu tô reformando. Acompanha aí, tá bom? Ó, dê um joinha aí pra nós. Porque tá dando um trabalho na suadeira aqui, galera. Pra fazer esse corredor que eu tô pintando. E meu Instagram é Vandervine. Até daqui a pouco, hein?